Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de Flávia Martins. Vamos decorar essa latinha de batata de forma rápida, fácil, usando a cola spray tecido e os produtos da Eliane Tanel. Eu vou começar aplicando a cola spray em toda a lata e eu já volto para fazer o revestimento com o tecido. Já apliquei a cola spray e agora eu vou deixar esse lado mais reto aqui para ficar na borda superior. E aí eu vou grudar aqui na latinha, tá? Como esse tecido é escuro, então ele vai esconder super bem aí tudo que está escrito na lata, né? Se fosse um tecido mais claro, você precisaria fazer primeiro o revestimento com uma cartolina, papel de escritório, que é aquele chamex, né? Que é o sulfite, algo assim. Mas aí com o tecido bem estampado, bem escuro, não precisa. Aí eu faço aqui, ó, um acerto aqui para fazer a colagem dessa ponta. Eu vou usar cola de silicone, poderia usar cola spray também, mas aí vai grudar aonde não precisa grudar, né? Olha, ó, faço aqui, né? Aplicação, pronto. Aí aqui na parte de baixo eu vou remover o excesso de tecido. Não precisa disso tudo. Então a gente corta aqui o excesso de tecido. Pode usar a cola de silicone ou a cola quente para fazer a... para colar aqui, né? Então acerta, né, removendo aí todo esse excesso de tecido. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho, deixe um like, um comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Olha, ó, feito isso, agora eu vou usar cola de silicone de novo aqui. Aquele círculo ali a gente pode colocar tanto na tampinha quanto aqui no fundo da latinha, tá? Tanto em um quanto o outro. Tá demorando um pouquinho para grudar porque eu não tô querendo sujar a mão de cola. E tem que sujar aqui, tem que firmar bem. Ó, para colocar aqui teria que ser um pouquinho menor, tá? Teria que cortar um pouquinho mais. Mas você já entendeu aí como é que vai ser o acabamento, né? Aquele ali eu fiz para tampinha. Ó, esse eu fiz para colocar na tampinha. Eu vou fazer o acabamento aqui com EVA ou feltro e eu já volto. Terminei o acabamento aqui, não deixa vazar cola, ó. Porque senão fica aí com esses... Fica esbranquiçado, tá? Uma forma de reduzir aqui essa mancha é aproximando aqui o isqueiro, tá? Que aí a cola fica brilhosa, não fica esbranquiçada. Mas evita aí de aparecer a cola por causa disso, né? Agora, vamos fazer aqui o acabamento na parte superior usando a cola quente. Então, eu vou acertar aqui primeiro para remover essas rebarbas de tecido. E também para as duas pontinhas aqui ficarem do mesmo tamanho. Ó, pronto. Aí agora eu vou usar a cola quente. É só aplicar aqui bem na borda. Eu vou terminar esse passo e eu já mostro como que ficou. Terminei aqui. Ó, e agora vamos começar a decorar, né? Começar pela tampinha. E vou colocar essas florzinhas aí usando uma pinça. Porque assim fica mais fácil. Ó, eu pego aqui com a pinça. Essas florzinhas também, esse molde é da Eliane Tanelli, tá? O molde tá secando ali com outras pecinhas, por isso que eu não vou mostrar ele aqui. Mas, ó. É simples assim para usar. Muito tranquilo. Eu vou terminar de colar aqui na tampinha e eu já mostro o resultado. Terminei de colar aqui na tampinha. Aí agora vamos para... Essa latinha, né? E aí... Vou começar por esse aqui e vou colocar ele bem na parte do meio. Bem aqui. Aí é super tranquilo. É só ir usando a criatividade, né? E colando aí conforme o seu gosto. Pode aplicar a cola também aqui na forminha, ó. Já tira daqui com a pinça e já leva para onde vai grudar. Olha que top! Esses moldes aqui são facílios para usar. O resultado aí é um acabamento maravilhoso. Diferenciado, exclusivo. Quem não vai gostar de ganhar, né? Um artesanato decorado aí com esses moldes. Garrafa, caixas, latas. Qualquer artesanato vai ficar maravilhoso. Esses três pequenos aqui eu gosto sempre de colocá-los junto. Porque aí faz mais volume, sabe? Então, ó. Coloco aqui. Observe que eu usei duas cores. No meio, tipo um vermelhinho. E ao redor, laranja. Por quê? Para fazer algo diferenciado, né? E com esse preto aqui fez um contraste maravilhindo. Olha só. Então, deixa aí o seu like, seu comentário. Compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo no canal. Quem se interessou pelos moldes da Eliane Tanelli. Clica no link do site que está aí na descrição do vídeo. Clica aí no zap dela. Use o cupom desconto da Flávia Martins. Para você adquirir produtos maravilhosos. Os moldes, as tintas rendas, né? Com desconto aí. Um preço maravilhoso. Agregar valor ao seu artesanato. E vender muito. Um forte abraço.